Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje eu vou contar para vocês sobre a guerra que está acontecendo na Síria. A Síria é um país localizado no Oriente Médio. O que está acontecendo na Síria? Na Síria há vários grupos religiosos, como os ortodoxos e os islâmicos. Alguns desses grupos são mais extremistas, mais radicais. Então eles tentam impor a sua religião, as suas culturas. Na Síria há 18,5 milhões de habitantes. Seu nome oficial é República Árabe da Síria e aqui embaixo tem a sua bandeira. O que está acontecendo na Síria? Desde 26 de janeiro de 2011, o país está em guerra civil. O que quer dizer que ele nunca foi um país tão calmo. Ele sempre teve algum conflito aqui, algum conflito ali. Estudiosos acreditam que demoraria 20 a 30 anos só para a cidade se refazer. Porque ela está totalmente em estado de sítio, toda destruída e sem mais forma de vida. Porque ela não tem mais saneamento básico, não tem mais hospitais, escolas. Aqui, algumas imagens que foram feitas por bombardeios. O governo de Bashar al-Assad, o que governa a Síria, tem duas aliadas, a Rússia e a Polônia. Quem é um dos oponentes do governo de Bashar al-Assad é o Iraque. Ele recebe apoio com armamentos dos Estados Unidos. Quando eles ficam sem armas, para eles lutarem, eles fazem armamento caseiro. Então, com um bujão de gás. A ONU. O que é a ONU? A ONU é a Organização das Nações Unidas. Quando tem alguma guerra, ela manda comboios para tentarem retirar esses habitantes que estão ainda naquele país. e mandar remédios para quem ainda não conseguiu sair, para eles conseguirem ter alguma chance. O que a gente pode fazer para ajudar? A primeira ministra alemã, ela deixou alguns refugiados, alguns habitantes, que eles foram saindo para os outros países, indo tentar se abrigar nos outros países, porque eles não querem ficar naquele país em guerra. Então, uma dessas situações foi na Alemanha, que a primeira ministra deixou alguns deles entrarem, porque o número era muito, mas muito grande, que a Alemanha não tinha como abrigar todos eles. Então, o que ela não conseguiu, ela deixou eles ficarem por alguns dias tomando banho ou dormindo, e depois ela pagou o transporte para eles irem para outros países, para que eles consigam se repatriar. O que a gente pode fazer para ajudar um refugiado? Há muitos refugiados aqui no Brasil, e há muitos que devem estar vindo enquanto estou falando aqui. E a gente pode ajudar acolhendo eles, deixando eles ficarem aqui dentro do país. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.